Eu acredito que a arquitetura é a nossa terceira pele, em termos de escala. Uma primeira pele é a nossa pele biológica, uma segunda é a roupa, que é uma forma de proteção, e a arquitetura é uma proteção a mais. Então, no caso dos projetos residenciais, a casa é uma extensão nossa, ela fala biologicamente de nós mesmos, ela traz elementos de identidade. As famílias são muito complexas e isso traz uma riqueza. No caso desse apartamento, foi a leitura certa entre a Mariana, o Rodrigo, os filhinhos, e conseguimos criar um ambiente para eles. O quarto dos meninos, por exemplo, é um lugarzinho muito bacana para eles, que tem a ver com a personalidade deles, com o jogo, com a TV. A união deles, né? Exatamente. O Rodrigo, ele adora ler, então nós precisávamos de muito espaço para livros. Ele adora escutar música, tem a caixa de som, com os vinis funcionando, degusta muito vinho, tem o cantinho de adega, ele cozinha, eles passam muito tempo em família. Então a cozinha é também parte da sala, né? Eles recebem também os amigos. Exato, uma família muito bacana, né? E esse ambiente, ele foi pensado muito nisso. Por exemplo, a Mariana, ela é muito ligada em moda. Então, nos liberamos um espaço próximo da porta, com um espelho de piso a teto, para ela se ver de corpo inteiro e naquele movimento para sair de casa, né? Então a resposta certa é essa. Esse projeto nasceu da leitura deles. A ideia era, dentro de um mesmo cenário, criar diferentes ambientes, né? Nós criamos um padrão mais ou menos leve de desenho, com madeira e metal, tanto aqui quanto do outro lado. De um lado tem a TV, do outro lado tem a adega. Essencialmente, essa divisão é parte dessas duas estruturas, né? Do lado da TV, é um ambiente um pouco mais confortável, mas é um ambiente seco. Então, da adega para o covogô, começa a ficar mais molhado, um pouco mais sujo. Já tem os preparos da comida e tal, mas é todo no mesmo ambiente. Mas tudo unido. Exatamente. Um convívio fácil, familiar, né? Então, assim, o Rodrigo pode estar lá na cozinha, a Mariana pode estar aqui com as crianças, fazendo um dever de casa, por exemplo. Está tudo certo. Todo mundo junto. A gente tem alguns recursos de profundidade. A imagem dele é o túnel, que é aquele painel que esconde as portas. Então, é um elemento de profundidade. Do outro lado, temos o espelho, que também projeta esse painel. Ele fica duplicado, o banco também, né? Enfim, tem um apartamento aqui, ali. Ele duplica tudo que é linear, né? Eu tenho essa sensação. Ele cria alguns pontos de interesse. É verdade. Para mim, a coluna é um dos pontos principais do projeto. E aí, a gente valorizou ela com a iluminação, né? E ela nos ajudou a valorizar o nosso projeto. Basicamente, é isso. Nós fizemos uma curadoria completa. Primeiro, nos materiais. Então, as estruturas metálicas pretas. Aqui temos estruturas metálicas pretas. A ilha é preta também. E as cadeiras aveludadas, no tom verde. O sentado. Terá um espaço com muita planta. E aí, a gente vai fazer o nosso projeto.